E olha só que bela imagem, que excelente definição, você que adora informática, você que quer notebook, você que quer o microcomputador, é na New Timer que você vai encontrar, porque aqui o preço é muito bom, inclusive nós vamos passar preço de um pacote, vamos lá? Isso, esse é um pacote do Duromil, monitor Samsung de 15, 128 de memória, HD de 20, multimídia, fax modem, impressora Lexmark Z22, estabilizador e a mesa. Ele sai R$ 1.749, ou 1 mais 24 de R$ 111.20. Qualquer configuração, a pronta entrega, o endereço de vocês, qual é? Terra de Bragança, 1357. Tatua pé, telefone. Ai meu Deus, carro e carro e carro.